Concentração total porque nós vamos ao Patrulha do Consumidor. E o patrulha de hoje é o da dona Edileuza. Bem-vinda, Edileuza. Bem-vinda. Ela levou a sua ficha em uma agência de modelos para fazer um book. Mas no final recebeu menos do que o que havia sido combinado. E o Celso Russomano entrou nessa parada. Bem-vindo, Celso. Agora você vai acompanhar a reportagem. Oi, Celso. Meu nome é Edileuza. Eu vim procurar o seu programa que eu preciso de uma grande ajuda. Eu ouvi na rádio uma propaganda de agência de modelos, CineModel. A gente ligou para saber mais informações, mas por telefone eles não dão informações. Eles só pedem para a gente ir até lá. Aí eu fui. Quando chega lá que veio a surpresa. Eles explicaram que teria que estar tirando fotos e tudo. E tinha que pagar 400 reais. Mas eu falei, mas vocês falaram que não pagava. Mas falaram, não, mas é uma taxa. Então a gente acabou pagando. Não só eu, como muitas outras pessoas. Depois falaram que para ela tirar a foto, para fazer a revista, tudo, ela ia ter que arrumar o cabelo. E eu estava sem dinheiro, mesmo assim eu consegui com quem arrumasse o cabelo da menina, né? E a gente foi na outra data para poder tirar as fotos. Inclusive essas fotos foram tiradas, a maioria foi tirada na rua. Eles deram um CDzinho, falaram que é por conta da casa e até agora a gente não ganhou nada e a minha filha também não está trabalhando. Fora o cabelo dela que fizeram a gente pintar, a gente gastar, né? É um sonho da minha filha. Ela chegou em casa depois, assim, e não aconteceu nada. Ela ficou muito chateada. Quando ela ouve falar nisso, ela já não quer mais nem saber, né? Porque a gente acordou cedo, a gente fez o que tinha para fazer, né? Gastou sem poder. E até agora nada, né? Então ela ficou muito chateada mesmo. Na minha situação, para mim tirar esses 400 reais do bolso foi muito difícil, porque eu vivo de aluguel. Eu sou mãe e pai, né? Sou uma pessoa que eu batalho, né? E para mim foi praticamente meu aluguel e mais um pouco, né? O sonho dela, então a gente faz de tudo por um filho, né? Olha o CD que eles me enviaram. Foi esse CD e essa foto aqui, por exemplo, eles me mandaram 10 dessa aqui, tudo igual. Agora, essas outras fotos que eu tenho aqui foi que eu tirei do CD, porque não tinha uma outra maneira, né? São as fotos que eu tirei. Fiquei só com o CD mesmo, olha. Por 400 reais. Sendo que eles falaram que o CD é um presente da casa, né? Então eu paguei pelo presente 400 reais. Celso, eu conto com a sua ajuda e o programa da tarde para resolver essa situação. Bom, mãe e filha, pelo que a gente viu aí nessa reportagem, sonham com uma coisa profissional, com passarelas no mundo inteiro, com capas de revistas. Coisas que a Ana Rickman, por exemplo, já frequentou durante muito tempo e continua até hoje. Mas o que, por enquanto, pelo menos, elas receberam foi uma improvisação. Será que houve má fé aí, ô Celso? Pois é. A Ana conhece bastante isso. A Tiz também conhece. Já viveram o mundo da moda, né? E sabem, e podem inclusive falar, que não existe cobrança quando alguém quer agenciar alguém, não é verdade? É verdade, Celso. Assim, algumas coisas não ficaram claras para mim. Por exemplo, a Edilhosa disse que escutou um anúncio no rádio, foi isso? Isso. E no rádio, esse anúncio dizia exatamente o quê, Edilhosa? Você pode repetir para a gente? Olha, dizia que estavam... Agenciando. Agenciando meninas assim na idade dela, menores também, inclusive que a gente não pagava por isso. Não pagava exatamente o quê? Falou que não pagava. E quando eu liguei para lá, simplesmente eu perguntei se pagava alguma coisa para mim poder ter que ir até lá. Mas Edilhosa, quando você chegou lá para levar a Stephanie, eles falaram para ela fazer um book, né? Porque geralmente você chega na agência e eles falam, vamos fazer umas fotos e tal. Aí eles, nessa hora, eles te cobraram, foi isso? É, o que eles disseram, que ela ia trabalhar em revista de calça jeans. Em catálogo de calça jeans. Isso. Na verdade, pelo que ela me falou, e ela não conhecia isso, ela não está no mercado, mas disseram para ela que ela ia trabalhar vestindo calças jeans e desfilando. Fazendo showroom. Bom, uma coisa que existe realmente hoje em dia, ainda mais com o mundo virtual, é uma coisa chamada lookbook, onde as empresas precisam mostrar um produto, pode ser fotografado dentro de estúdio ou na rua, como foi feito ali com ela. Pode ser, sim, desfile de showroom, onde ela faz apresentação para os clientes. Alguns eventos especiais, que não é a semana de moda oficial. Então, assim, existe um mercado muito grande, que na verdade poderia ser até então eles estarem falando a verdade. Eu preciso entender um pouquinho melhor. Na verdade, o problema todo é que a publicidade faz parte dessa história. E quando a publicidade diz que determinada agência está agenciando modelos para trabalhos, e é o que eles fazem geralmente, na televisão, em desfiles, para comerciais de TV, e aí dizem que não custa nada, a pessoa chega lá e isso caracteriza a publicidade enganosa. Por isso, publicidade enganosa é crime, é crime, a pena é detenção de três meses a um ano, e nós vamos ligar lá. Por favor, Bruno, vamos ligar lá. E a Edileuza, cobra a Edileuza, por telefone. Vai falar no microfone aí, cobra por telefone para saber o que está acontecendo. Por que que prometeram e não cumpriram? Dá o contrato para mim. Você já cobrou eles antes? Você já cobrou eles antes? Já? Já cobrou? Já ligou várias vezes cobrando? Já liguei várias vezes. E aí? Não dá em nada. Nada? O que eles dizem? Nada? Fica por isso mesmo, a gente liga, não consegue falar com a Mônica, nem nada. Oi, Edileuza, mas você pagou os 400 reais para quê? Para as fotos? Pelas fotos? E aí eles te deram só o CD? De acordo com o contrato? Foi de agenciamento. Eles deram certeza que ela já ia arrumar o emprego, que ela ia começar a trabalhar. Gente, eu nunca vi isso numa agência de modelo. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema, porque a promessa falsa e enganosa é crime, assim como a publicidade enganosa é crime. Portanto, vamos ligar lá e a hora que... Passa tocando aqui, por favor. E aí você fala, Edileuza. Vamos conversar com eles. Está dando o culpado, a gente está tentando ligar. Pode ser que eles estejam assistindo a gente. De uma forma ou de outra, nós vamos continuar tentando. O Celso, enquanto vai tentando ligar lá, eu queria só acrescentar um detalhezinho, e isso vale não só para esse caso, mas para muitos outros também que a gente vê. A publicidade é um, sabe, uma dádiva dos brasileiros. Nós temos as melhores propagandas do mundo, os melhores publicitários do mundo, mas tem que tomar muito cuidado com a publicidade que confunde o consumidor, que faz a gente acreditar numa coisa, quando você vai ver, não é aquilo, é completamente diferente, que faz promessas que depois não podem ser cumpridas. E eu acho que... Isso a gente já mostrou aqui, inclusive. Isso não está ligado à criatividade, isso está ligado à honestidade. Exatamente. A gente já mostrou casos aqui de outras pessoas que foram induzidas a fazer book, a fazer agenciamento, a pagar pelo agenciamento. E eu quero lembrar o que a Ana falou da outra vez, e é muito importante. Veja, se você que está assistindo a gente for convidado para, ou convidada para ir dar uma agência de modelos, e a agência quiser fazer um trabalho fotográfico com você, quando esse trabalho é feito, eles descontam da modelo, assim como o Composite, que é isso que a Ana está mostrando. O Composite é uma foto com algumas posições, que a pessoa leva toda vez que... Pode falar. Alô, meu nome é Edileu, eu gostaria de falar com a Mônica. Só um momento. Pois é, nós estamos falando aqui de um caso que diz respeito à Estefane. Estefane, o sonho dela é ser modelo. E aí, a mãe dela viu uma publicidade no rádio dizendo que estavam agenciando jovens de 15 anos de idade. Você está agora com 16, correto? Isso. Está fazendo aniversário hoje, por sinal, né? Parabéns. Parabéns, feminina também. E aí, ela foi e pagou... Alô? Oi? É a Mônica. A Mônica não se encontrou no momento. É... Com quem que eu poderia estar falando sobre umas fotos que a gente tirou, a gente pagou e o contrato venceu e até agora a gente não conseguiu resolver nada? Você aguarda só um momento, por favor? Tudo bem. Pois é. Quando a gente vai aguardando... Oi, pessoal. Aqui quem fala é a Simone. E este comunicado vai para você que tem talento e sonha com a carreira de sucesso. A Cinemódias está selecionando... Não, era bom até escutar o que... Oi, pessoal. Aqui quem fala é a Simone. E este comunicado vai para você que tem talento e... Simone? É, eles devem ter usado ela para fazer uma publicidade, você entendeu? Devem ter contratado ela para fazer uma publicidade. Uma coisa que eu até quero explicar para a Edileus e para quem está assistindo a gente em casa, que o compositor... Olha aí, peraí, peraí, tem alguém na linha. Alô? Fala de novo, fala de novo. Alô? Tem alguém lá. Tem alguém na linha, sim. Alô? Oi, só um momento, mais um pouco, já vou passar. Oi, pessoal. Aqui quem fala é a Simone. E este comunicado vai para você que tem talento e sonha com a carreira de sucesso. Isso é uma publicidade de rádio. Enquanto a gente vai aguardando e mais um pouquinho ainda está na linha, eu quero explicar uma coisa para vocês. Este composite que eu tenho aqui na mão é um material que toda modelo, quando vai para uma agência séria, idônea, é necessário fazer. Por quê? Além do book pessoal, que são as fotos originais, e das cópias, que podem variar de duas, três, até quinze cópias, que vão para os clientes, esse aqui é o nosso cartão de visitas. Por isso, aqui em cima ela tem o nome completo, seria o nome que ela usa como nome artístico, por exemplo. Stephanie e Cristina. Aqui ao lado ela tem as medidas dela, ok? A altura. A altura, tamanho de busto. Está alguém na linha. Alô? Alô? Com quem que eu estou falando? Valéria? Ô Valéria, é para saber sobre umas fotos que eu tirei aí, o ano passado, o contrato já venceu, tirei para minha filha, Stephanie. Sim, pode falar. Então, até agora a gente não resolveu nada, não aconteceu nada. Quando foi feita a foto? Já tem um ano. Qual o número do seu contrato e o nome da modelo? Oi? Qual o nome da modelo? O nome da modelo, Stephanie e Cristina. Tá, qual o número do contrato da Stephanie, mãe? 2567. Tá. C. C. Tá, qual é a dúvida da senhora? Olha, a minha dúvida é que vocês prometeram que ela ia trabalhar, assim, tipo, numa revista, assim, para calça jeans e até agora não aconteceu nada. A gente pintou o cabelo dela, fez tudo o que vocês pediram e o contrato venceu e até agora nada. Tá, qual o nome da produtora dela, mãe? Mônica. Tá. A Mônica, ela não trabalha mais conosco, mas eu vou estar passando para o casting sobre o seu caso, tá? Mãe, qual o telefone para contato que eu posso estar retornando para a senhora? Ô, Valéria. Sim. Tudo bem? Tudo, com o que eu falo. É o Celso Russomano que está falando, estou eu, a Ana Hickman, o Brito, a Tiziane aqui, nós estamos recebendo a Edileuza, mãe da Stephanie, aqui no programa da tarde, reclamando de que vocês prometeram que a Stephanie ia trabalhar fazendo showroom, desfilando calça jeans, através da Mônica. Sim, nós não prometemos nada. Hã? Ah, não prometeram? Não prometeram, Valéria? Nós não prometemos não, Celso. Prometeram ou não, Edileuza? Prometeram sim, fizeram até pintar o cabelo da menina. Então, Celso, como eu estava dizendo para ela, a Mônica não trabalha mais conosco, eu queria até mesmo o telefone dela para não poder estar passando para o casting. A Mônica não trabalha no casting. Valéria, Valéria, desculpe, qual é a sua função aí? Eu sou gerente da... Gerente, tá. Você sabe que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o prestador de serviço ou fornecedor de produto responde solidariamente pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos? Se um preposto ou representante da empresa disse que ela ia ter um emprego e ela pagou 400 reais para que isso acontecesse e não aconteceu, a responsabilidade de vocês. Sim, por isso que eu estou te pedindo para ela me passar um telefone, que eu vou estar passando para o responsável do casting. Não, não, Valéria, desculpe. O que ela quer, o contrato está vencido, está aqui na minha mão. O que ela quer é o dinheiro dela de volta. E com toda razão. Se alguma coisa foi prometida e não foi cumprida, ela tem direito à devolução da quantia paga, monetariamente atualizada. Sim, eu não estou te falando que não vamos devolver. Eu estou te pedindo um telefone que eu vou passar para o responsável para estar entrando em contato com ela. Não, Valéria, vamos fazer o seguinte. Eu, inclusive, estou vendo que vocês estão usando até a voz da Simoni de um filme comercial que vocês devem ter feito ou numa publicidade de rádio. Não, nós não estamos usando. A Simoni é garota propaganda nossa. Nós não estamos usando ela. Valéria, Valéria, deixa eu terminar de falar. Você fala quanto tempo você quiser, você tem todo o direito a falar aqui no programa. Agora é o seguinte. O que a mãe quer é a devolução da quantia paga monetariamente atualizada, porque lhe foi prometido uma coisa que não cumpriram. Ou seja, verbalmente, a Mônica, é isso? É isso? A Mônica, para vender o contrato de R$ 400,00 de agenciamento, disse que a Stephanie faria showroom desfilando calça jeans. Eu até estranhei, porque a Stephanie deve ter um metro e quanto, Stephanie? R$ 1,60,00. R$ 1,60,00. R$ 1,60,00. Só se for de... Acho que nem R$ 1,60,00 ela tem. Só se for... Aqui, né? Aqui no composite diz R$ 1,5,50. R$ 1,56,00. R$ 1,56,00. Só se for para fotógrafo, para modelo fotográfico. Ela tem um rosto bonito. Agora, para desfile com essa altura... Me desculpe, Valéria, mas se a Mônica prometeu isso e a mãe alega que a prometeu, e aí vocês têm que provar que isso não foi feito... E mandaram ela pintar o cabelo ainda. Ela teve que gastar dinheiro pintando o cabelo, cortando o cabelo. Ela tem toda razão, Valéria. Ó, nós estamos vendo aí as fotos que ela acabou de... O que que a mãe da Stephanie quer, Celso? A mãe quer o dinheiro de volta e corrigir. Sim, então, eu preciso de um telefone que eu possa entrar em contato e resolver isso com ela, né? Porque por telefone a gente não consegue resolver nada agora. Não, peraí, peraí. Valéria, eu faço o seguinte. Ela está vindo aqui. Eu vou com a Edileuza até a agência agora, a gente resolve aí, não tem problema nenhum. Tá bom? Eu dou um pulinho aí, levo a Edileuza, a Stephanie, a gente está falando com a minha superior para a gente ver como que eu estou fazendo. Não entendi. Você pode aguardar na linha? Se você quer falar com alguém, é isso? Para ver o que vai resolver? Sim, eu vou poder te passar uma posição correta. Tá bom, então, por favor, a gente fala com... Você pode aguardar? Mais rápido que a gente está ao vivo aqui para todo o Brasil e mais de 150 países. Tá, só aguardo por frente, tá? Tá bom? Nós temos alguém na linha já. Alô? Alô? Valéria? Oi, eu falei com o meu superior, ele pediu para mim estar pegando o número da conta para a gente estar fazendo a devolução, porque como a gente não... Ah, então, você vai fazer uma devolução ainda hoje, é isso? Isso. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Qual é o número da conta? A gente, peraí, eu não vou tirar o número da conta no ar. Você, por favor, fale com a produção e amanhã a gente volta com a Edileuza e com a Stephanie mostrando que vocês depositaram corrigido monetariamente, tá bom, Valéria? Sim, claro. Tá? Então fala com a produção agora. Obrigado. Parabéns por resolver o problema. Legal, devolução do dinheiro, mais um caso resolvido. Agora a gente quer saber, amanhã se devolveu mesmo, né? Pois é, tem toda a questão do tempo perdido pela mãe da Stephanie, da própria Stephanie, se dedicando horas e horas e até gastando no bolso para pegar um ônibus, enfim, para pagar o cabeleireiro, mas o fato é que eles admitiram que estão errados e vão devolver o dinheiro. E brincar com o sonho das meninas, desculpa, isso para mim é o pior de tudo. Então, parabéns a Cinemódulos por estar cumprindo a sua obrigação, né? Mas nós vamos aguardar até amanhã para saber se foi depositado e você falar para a gente, tá, Edileuza? Obrigado, Edileuza. Obrigado, Stephanie. Celso Mussomano volta amanhã com a solução definitiva desse caso.